Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Débora Duarte, eu sou artesã do Guarujá, nascida e criada nessa cidade e hoje eu venho aqui apresentar um pouco do meu trabalho e ensinar vocês a começar a confeccionar peças em pintura em vidro. Eu há três anos eu tô nessa área, eu fiquei 17 anos sem trabalhar, sem pegar um pincel numa tinta e eu resolvi parar o que eu tava trabalhando e voltar a me dedicar a essa arte que hoje é a minha grande paixão. Eu comecei fazendo potinhos para pôr tempero, aquele seu potinho de geleia, aquele seu potinho para você que vai para o fazer o lixo, descartar e hoje tá tão essa coisa de a gente poder reaproveitar, reciclar, reutilizar, reinventar com os nossos materiais que temos no nosso dia a dia. Então comecei com os potinhos, não satisfeita, fui até uma vidraçaria e pedi para me cortar em vidro, passei a fazer as mandalas, reaproveitar pedaços de vidro que são descartados, que vão para o lixo também. Essa aqui é uma peça dessa como se fosse um suporte para mesa, já é um trabalho invertido, né? É uma peça para você, você pode servir um café, fazer uma tábua de queijos, de frios, aí fica a seu critério. Não satisfeita ainda, passei a cortar garrafas. Essa era uma garrafa de 51 e essa era uma garrafa de dreia. Hoje ela vira uma bela de uma luminária, um pote para vela, para flores, uma decoração. Aí vai do seu critério, como você quiser decorar a sua casa. E hoje eu estou aqui para ensinar para vocês a fazer a nossa Nandala Árvore da Vida, tá? Então, vamos comigo aprender essa aula? Bem, nós vamos precisar da tinta dimensional preta, um vidro normalmente de 3 a 4 milímetros de espessura circular, ou você pode usar o quadrado, vai do que você tem para começar, para você treinar, aí depois você pede para o seu vidraceiro, você pede a dimensão, normalmente, de 15 a 18 centímetros, é o ideal para esse tamanho de peça, tá? Sempre limpar ele com álcool, esse aqui no momento ele já tá limpo, a sujeira é só da minha mão mesmo que tá por trás, se aparecer alguma coisa, e a gente vai começar a arriscar. Nunca se esquecer da pressão na mão, na bisnaga. Se você apertar demais, ó, se apertar demais ela vai voar a tinta, então sempre devagar você aperta e você vai começar a arriscar. Bem, eu começo a minha árvore, né, hoje eu já tenho já uma certa, uma certa, como é que se fala, meu Deus, que se... Prática, né, em começar sem ter nenhum desenho. Você que não tem prática, você pode pegar um desenho, por atrás do vidro e começar a arriscar e fazer o seu desenho do jeito que você quer, tá? Eu vou começar aqui, limpar o meu bico, tô com a mão cheia de tinta, mas isso é normal, pra quem começa é normal. E eu tô tremendo um pouco. Eu vou fazer mais ou menos assim. Você vai usar o bico assim, ó, você consegue brincar com ele enquanto ele ainda tá úmido, pra poder pintar a nossa árvore, tá bom? Aqui eu vou traçando, vou imaginando a raiz da árvore, certo? Aqui, ó. Assim. E você vai brincando com a tinta, que ela... Ela espalha bem ao vidro. Aí você fala, mas essa tinta vai segurar no vidro? Vai! Aqui, ó. Se você errou, você passa o dedinho. Sempre tem um paninho do seu lado, pra tá sempre limpando a sua mão, tá? Aí aqui mais ou menos é onde eu... Eu quero que ela fique, tá? Eu vou engrossar aqui o meu... A minha árvore. Aqui. Pra chegar mais ou menos aqui, como eu faço, eu já vou puxar um traço pra cima aqui. Aqui eu puxo um pra cá. Aqui eu posso fazer... Um assim. Aí você vai imaginando o que é uma árvore. Pra você. Aqui eu já vou pintar com a própria tinta, eu vou puxando ela. Não precisa apertar muito. Tá, ó. Você vai puxando aquele excesso de tinta e ela vai riscando. Tá vendo? Se você quiser, você dá uma levantadinha na sua peça. Você vai perceber aonde tem falha, aonde não tem. Aí aqui dá pra você brincar legal com a tinta. Não sei se tá dando pra pegar direitinho. Mas... Ó. Se você passar mais de uma vez, ela vai sair. Então você volta e pinta ela bem bonitinha. Imaginando aqui a saída dos galhos da árvore. Tá vendo? Vou limpar aqui o bico. Rapidinho. Porque ele vai dando sobra de tinta no bico. Tá? Tinta. Aqui eu vou puxar mais um galho pra cá. Um assim. Aí aqui vai da sua imaginação. Certo? Assim você vai só arriscando. E eu comecei a trabalhar com o vidro depois de dezesseis anos sem pegar num pincel. Assim. E vai indo. Já vai saindo mais ou menos os galhos, as pontas da árvore. A gente... Eu posso... Às vezes acabo ficando no silêncio porque... É como se fosse uma meditação pra mim. É os meus cinco minutos. E hoje não paro mais. Hoje eu mesmo corto os vidros, eu tiro. Eu reaproveito. Você não necessariamente precisa ser num vidro desse que você possa fazer uma árvore. Você pega um pote. Desses potes de geleia, de palmito. Você pôr o seu açúcar. Você pôr o seu... O seu mantimento. Você pode desenhar. Você pode escrever. E só ter um pouquinho... E treinando primeiro, né? Eu vou virar aqui um pouquinho a peça. Que se não eu vou acabar... Borrando. Porque ela demora aí uma meia hora. De meia hora... A uma hora. Dependendo do dia. E do nosso clima. Tá? Pra poder secar. Pra depois... Passar o verniz vitral. Que é... O que vai... Da segurança dessa tinta 3D. Na sua peça. Sem o verniz vitral. Ele até fica. Mas com o tempo. A tinta ela resseca. E ela sai. Assim. Tempo. Um ano. Dois. Dá pra você lavar. Sem problema nenhum. Você pode... Sempre água e sabão. Um detergente neutro. Nunca. Nenhuma química. Tá? Que ela pode vir a manchar. É... Eu tô... Falando... Falando, né? Apenas com... Essa peça. Mas dá pra fazer várias brincadeiras. Só arriscar. Colorir. E aqui a gente vai indo. Eu tô quase... Tá quase. A gente vai brincando com os galhos. Depois a gente pode pôr os frutos. Quem dizem, né? Que uma árvore, ela tem que ter os seus frutos pra você poder... Sinal que você tem pensamentos para o futuro. Assim foi que me explicaram. Eu penso muito no futuro. Então... Todas as minhas árvores têm frutos. Seja ele vermelhinho, seja ele dourado. Seja ele até bem verde, como se fossem só as folhagens. Aí vai do seu critério de gosto de cores. Tá? A gente... Linkar. Eu vou ter aqui que eu achei que aqui tá meio vazio. Eu já cheguei a fazer uma árvore dessa num vidro... Também circular, como mandala. Certo? De 60 centímetros. Nossa, haja pontinho. Foi bem... Mas foi bem legal. Fazer. E assim, não foi uma peça de um dia rápido que nem essa. Porque ela é mais ou menos quase o tamanho dessa mesa. E... Tem que esperar secar pra você fazer o outro lado. Senão a mão esbarra. Você tem que tomar esses cuidados, tá? Eu acho... Que ela tá... Aqui já fez um galho que não parece um galho. A gente meio que puxa assim, arrumando. Eu fui brincando, puxando. A árvore. A árvore é bem rápido. A mandala, a mandala, ela demora um pouco mais. Porque tem a total simetria, né? A mandala, ela tem que ser bem precisa. Então, pra primeira aula, pra gente começar a brincar. E pintar. Eu tô fazendo isso. O certo aqui seria a gente esperar pra poder fazer... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Pra gente poder fazer os frutos, tá? Mas eu vou fazer ela já assim. Pra vocês terem uma noção... De como fica. Vou escolher aqui um... Uma cor bem legal. Um laranja que destaca bem. Ela tá saindo bem a tinta, não tá entupido. Resseca bem o tempo. Quando tiver bem seco, o bico sempre resseca. Então, a gente vem aqui, ó. Tem que tomar cuidado que a tinta tá úmida ainda. Não, ela borra. Você vem fazendo só os pinguinhos, ó. É um pontinho. Vou fazer aqui no meu pano. Pra você poder observar. Ó, é um pontinho e você puxa. Você puxar bem, ela vai fazer um bico. Não sei se a câmera dá pra pegar. Fez um bico. Ou então, se você encostar, ela vai fazer uma bolinha. Opa, foi tinta demais. Uma bolinha. Aqui eu vou na mão aqui. Pode ser? Ok. Imaginando onde é as pontas dos frutos. E aqui eu vou pingando, ó. Já sujou o bico aqui com a tinta preta. Dou uma limpadinha. Por... A tinta preta está úmida. Por isso tem essa pequena dificuldade. Nesse momento. Ela seca, não vai acontecer isso, tá? Aqui eu não trouxe uma já pronta. Estava sem vidro. E aqui você vai fazendo os seus frutos. Um fruto laranja. Dentro da mandala, o laranja é criatividade. Né? E aqui vão... Estão imaginando. Pensando. Isso, pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu nunca me imaginei estar trabalhando com isso. E hoje eu sou apaixonada. E eu brinco. Não interessa. Às vezes eu só quero riscar. Faço um monte de traço. Jogo o ritral. E quanto menos se espera. Saiu alguma coisa. Você vê um desenho atrás. Você imagina. Às vezes é aquele dia que você tá. Aí, por exemplo, você fala assim, eu errei. Existem duas formas pra você limpar a sua peça quando você erra. Ó. Ó. Você pode ir com toda a delicadeza com o dedo mesmo. Retirar a tinta. Vou mostrar daqui. Um pedacinho aqui pra vocês. Como você pode fazer. Você pode vir assim, bem devagarzinho com o dedo. Aqui, lógico que essa ponta já tá um pouco sequinha já. Com o dedo. E tirar a tinta. Né? Enquanto ela tá úmida. Ou você espera ela secar. Você puxa com a unha mesmo. Você tira. E você tira até onde você errou. Eu aconselho esperar secar. Pra você poder tirar. Porque às vezes você tá no finalzinho do seu trabalho. Pra não borrar o restante. Porque às vezes ela tá sequinha por cima, mas ela ainda tá úmida por baixo. Eu aconselho esperar secar pra você tirar aquele pedacinho que você errou. Pra você não estragar todo o seu trabalho de horas. Dependendo da peça que você vai fazer. Aqui ficou faltando um pedacinho. Deixa eu. Ai. Vou acertar aqui. Fui abusada, hein? Fiz ela úmida, hein? Sem errar. Tão difícil isso acontecer, gente. Vocês não tem noção. Eu acho que tá... Tá pouquinha, mas ela tá bonita. É porque estamos no inverno, então ela caiu um pouco das folhagens, né? Essa aqui já tá mais na primavera. Eu brinco assim com os meus clientes. Árvores com poucos frutos ou mais frutos. Então, assim, essa peça, ela tá pronta. Pronta não. Ela tem que esperar secar. Pra depois a gente passar o verniz vitral. O verniz vitral... Deixa eu pegar... Você vai usar esse aqui. Esse aqui é o amarelo. O meu incolor, ele ficou aí em casa, que é o transparente. Você vai usar ele do jeito que ele é, in natura. Você vai usar esse tipo de pincel, aquele pincel de escola mesmo, redondinho, tá? Fez hoje a peça? Pra você não ficar na dúvida se tá seco ou não, porque o verniz, ele vai poder tirar essa sua tinta. Pinta amanhã. Então, você pega, depois de 12 horas, você passa o verniz vitral. Ele vai dar esse brilho na sua peça. Deixa eu trocar aqui. Cuidado pra não borrar. Ele vai dar esse brilho. Eu não sei se dá pra perceber a diferença na filmagem. O brilho do vitral transparente. O verniz. Que é o que vai segurar a tinta 3D dimensional na sua peça. Tá ok? Então, você passa, passa ela com vontade mesmo na peça. Pode passar. Por ser transparente, não tem problema. Quando você for fazer uma peça colorida, você não pode ficar fazendo assim. Aí, e só pra uma próxima aula eu vou explicar pra vocês. Não podem ficar assim, porque aí ele não vai fixar. Ele não vai ficar o verniz vitral. Secou. 24 horas. Pra não marcar. Sua peça tá pronta. Essa é a nossa árvore da vida de hoje. Essa, então, foi a nossa árvore da vida que nós fizemos hoje. Tá? E vocês podem me encontrar na feirinha de artesanato da Secretaria de Cultura online, na Seculte. E também eu exponho na Praça das Bandeiras, no centro da cidade, aqui do Guarujá. Até a próxima aula. Muito obrigada. Que todos se protejam e fiquem com Deus.